Olá, pessoal! Estamos aqui para falar sobre o Visa Boletim de Junho 2024. Fiquem ligados! Então, gente, sabe o que tem diferente entre o Visa Boletim de Maio e de Junho? Vê se você consegue achar a diferença aqui. Esse é Maio, esse é Junho. Aqui é as categorias de 3D, a preferência é por trabalho. Veja que as datas estão as mesmas, praticamente não. Totalmente as mesmas, ou seja, nenhuma mudança, tá? Eu quero só deixar você saber. Você sabe já que não vai ter mudança mesmo até talvez outubro. Mas a gente tem uma notícia não muito boa para as categorias EB, EB2 e EB3, que é um retrocesso ainda maior que vai acontecer ou pode acontecer nos próximos meses. Então, se você abrir o Visa Boletim de Junho, vai ver que as datas estão iguais. Então, a gente já esperava por isso, mas o que a gente não esperava é isso. No finalzinho aqui, se você for scroll down, você vai ver aqui o ponto, o item D e o item E. O D fala de EB2 e o E fala de EB3. E aqui é a mesma linguagem, eu não sei nem porque eles fizeram só um ponto e colocaram EB2 e EB3, porque tinha que fazer um para cada um, mas enfim. Eles fizeram aqui a mesma linguagem dizendo a alta demanda do employment second ou employment third desse aqui, que é a B2 e a B3 categoria, vai muito provavelmente, muito, quer dizer, muito provavelmente, no caso, necessitar retrogresso. Então, retrocesso. Então, vai ter um retrocesso na conta mundial para todos os países, mas incluindo também México e Filipinas no final action date. Então, o final action date vai mudar, vai para trás provavelmente, nesses casos aqui no próximo mês, para manter os números dentro do limite máximo autorizado para o ano fiscal 2024, o limite anual. Essa situação vai continuar sendo monitorada e vai ter ajustes necessários, de acordo com a disponibilidade. Então, vai haver realmente, a gente está achando que realmente vai ter esse retrocesso, ainda mais, não sei quantos meses eles vão retroceder, mas vai ter um retrocesso provavelmente, e aí a gente está esperando agora ver como vai ficar em outubro. Se continuar da forma que está, é capaz de outubro também não ter um retrocesso muito grande. Ou seja, eu volto aqui a reiterar o mesmo que eu vim falando antes. Se você está pensando em migrar para os Estados Unidos e quer usar o EB2 ou o EB3, comece o seu processo o quanto antes. Quanto mais você esperar pelo Visa Bulletin, mais tempo vai levar para chegar na sua dota de prioridade, porque o Visa Bulletin não vai alcançar, você não vai conseguir chegar na frente dele. Você tem que fazer o processo o quanto antes para ter a dota de prioridade e torcer que os avanços que vão ter agora, nos próximos meses, quando estiver já saindo retrocesso e voltando para o avanço, que esses avanços sejam significantes e que pelo menos eu consigo alcançar a sua dota de prioridade. Ou que a migração comece a acertar novamente o date for filing. Então, isso é uma coisa que não adianta você fazer premium processing, por exemplo, no EB2 ou no EB3. Em alguns casos é bom fazer por outros motivos, mas você não vai receber o Green Card antes porque fez premium processing, porque o Visa Bulletin não vai mudar a dota de prioridade para você, porque não é com base na dota de aprovação dos 140, e sim com base na data de prioridade, que é o dia que o processo foi protocolado, no caso de EB2, NW e EB1, que não tem sponsor, no caso não tem o Label Certification, né? E também nos casos de EB3 ou EB2 comum com sponsor, são o dia que entrou o Label Certification, o formulário ETA 9089 foi protocolado. Essa é a dota de prioridade, não vai mudar com premium processing. Então, o que é mais interessante é você protocolar o seu caso e não esperar para depois querer protocolar mais para frente e pagar premium processing para avançar, porque não vai mudar nada, se eu ganhar na fila é o mesmo, tá? Então, e também as pessoas que estão pensando em entrar nos Estados Unidos como turista para fazer ajuste de status, se alguém falar também sobre isso, eu vou falar de novo, isso não vai funcionar muito bem para EB2, NW agora, porque vai levar muito tempo para chegar na data de prioridade do vídeo que eu estou vendo aqui agora as coisas. Hoje nós estamos aqui trabalhando, por exemplo, só pode entrar com ajuste de status quem protocolou o processo Final Action Dates em janeiro 15 de 2023 para o EB2 e para o EB3 22 de novembro de 2022. O Adel Worker nem se fala, está em 2020. Então, realmente, não dá para você pensar que vai entrar como turista e esperar seis meses e depois tentar entrar com ajuste de status, porque não vai acontecer. Você vai ter que provavelmente mudar de status, conseguir talvez, sei lá, um status de estudante para ficar indo para a escola, mas não pode trabalhar, então como é que você vai se manter aqui todo esse tempo pagando escola, sem trabalhar, esperando o dia que o Visa Boletim decidir que está na hora de chamar seu lugar na fila. Então, não é um plano muito bom. Se você quiser um plano melhor para você esperar por um EB3 ou um EB2 nos Estados Unidos e poder não ter que gastar com escola e trabalhar, veja um dos vistos temporários. Tem muitos vistos, tem muitos vistos como H1B, H2B, em alguns casos H2A. Tem também os vistos L para quem são empreendedores, que tem sua empresa no Brasil, empresa com alguns empregados e vai também transferir, se transferir como gerente ou executivo para a empresa americana, que também você está começando aqui, faz parte do mesmo grupo, tem uma filiação, esse é o L1. Tem o O1 de pessoas com habilidade extraordinária, você que tem notoriedade, você que é famoso na sua área, tem um certo conhecimento, ou que você tem publicações, ou que você tem, às vezes, prêmios. Tem outros critérios também, a gente tem vídeo sobre o O1 também, sobre isso, para você entender. Também se você tem condições de fazer o investimento e tem um passaporte de um país, que não o Brasil, mas um país como, por exemplo, Argentina, Paraguai, Itália, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra, muitos outros países, você pode fazer um visto E2 ou E1, de acordo com o que você vai investir, ou se você vai comercializar internacionalmente com o seu país de origem. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas em termos de vistos temporários de trabalho, que vão dar para você a condição de ficar nos Estados Unidos, trabalhando, tendo sua família aqui, seus filhos indo para a escola, seus cônjuges, seu cônjuge indo para a escola. E não vai ficar tão dependente dessa palhaçada que está o Visa Boletim aí. Isso aí está realmente fora da realidade. Eu volto a falar aqui, eu não quero parecer um disco arranhado, mas você sabe que os números, desses números que são de Employment Based e Family Based, são, se eu não me engano, dos anos 70, onde a economia americana era bem diferente do que é hoje. A necessidade de imigrantes é muito maior hoje, mas o Congresso não vai fazer nada para vocês agora. Talvez, nos próximos anos, se algumas coisas acontecerem politicamente, o Congresso vai poder realmente decidir uma reforma migratória, inclusive aumentar também os vistos de trabalho, de família, por família, por trabalho, nessas categorias, para quem está aplicando legalmente, mas também legalizar os que estão aqui fora de Estado. Isso pode acontecer desde que algumas coisas aconteçam politicamente nessa eleição agora e no próximo ano. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, o que é que precisa acontecer para ter uma reforma migratória. E a gente vai ver, então, como vai ficar agora os próximos visas do boletim. Mas eu imagino que o próximo que vai ter alguma coisa mais significante talvez seja em outubro, quando começar o próximo ano fiscal 2025. A gente vai saber isso aí no começo de setembro, quando for publicado o visa boletim de outubro. Espero que tenham gostado do vídeo e que, se não subscreveram o nosso canal, subscrevam e apertem o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo. E nos vemos na próxima. Tchau, pessoal.